Fala aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa amada. Pessoal, chegou a hora que a gente instalar a nossa banheira. Beleza? Tá aqui todas as conexões. Vou mostrar aqui para vocês. Já fiz limpeza aqui na base, né? Vamos fazer uma regularização. Vou usar um pouquinho de isopor, né? Para não pegar, não dar muito supercarga na laje. Ali é o ponto da decílio do esgoto, que eu vou interligar lá embaixo. Beleza? E aqui é a nossa banheira. Já fiz aqui a limpeza ali onde vai a válvula. Tá aqui as conexões, ó. Cola. Vou usar silicone. Cola, silicone. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui é a entrada do resiste. Aqui é o ladrão, né? Ou seja, o extravasor. Beleza? Tá aqui todas as conexões. Vou ligando aí e passando aí para vocês. Beleza? Primeiramente eu vou fazer essa instalação. Depois eu desço com o tubo do esgoto, né? Ou seja, que vai interligar lá embaixo na laje. Beleza? Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro passo é instalar aqui o cotovelo. Beleza? Esse anel de vedação aqui que vem na válvula. A válvula tem essa borracha aqui, ó. Mais um anel de vedação que vai ficar na parte de cima ali da banheira. E essa outra aqui, ó, na parte de baixo. Beleza? Vamos lá? Pessoal, primeiramente eu gosto de colocar um pouquinho de silicone aqui, ó. Para unir a borracha de vedação com o silicone aqui na parte de baixo da banheira. Aqui no fundo da banheira. Beleza? Pronto. Já coloquei o silicone. Agora nós vamos vir com a válvula. Põe a válvula aqui. Agora nós vamos vir com o cotovel, ou seja, ou o do eixo por baixo, ou a mão por baixo, o cotovel aqui, ó. Pessoal, para ver como ficar só mudando o celular do cápio, depois eu pratico para vocês. Agora eu vou apertar aqui, ó. Entendeu? Pessoal, já coloquei aqui o cotovel, né? Pessoal, já coloquei aqui o cotovel, né? Agora você vir com o cotovel, agora você vir com o cotovel aqui, ó. Cotovel de 40. Dá uma quebrada de lixa, beleza? Põe cola aqui, ó. Pode tomar bastante cola aí, pessoal. Tem uma vez cola, não. Põe aqui também. Beleza? Vem um peço. Vem um peço. O adaptador. Todas essas conexões, pessoal, dá uma quebrada de lixa nelas, beleza? Então, pessoal, já lixei tudo agora. Agora vamos colar aqui o adaptador. Já está tudo deixado. Pessoal, estou fazendo aqui essa instalação aqui. Depois que eu desço o câmbio com o ralo de esgoto, porque ali o ponto onde ficou a banheira é muito imprensável. Vai ser imprensado aí o caminho ligado. Beleza? Está colando aqui. Aqui. Well, vamos lá. Acabou. Essa parte aqui que eu estou fazendo, pessoal Essa parte de cima aqui É o extravasor, beleza? Vamos lá Agora aqui pessoal, é a abraçadeira da mangueira do chavazô. Coloca ela assim, ó. Depois ele sobe ela aqui pra cima. Beleza? Aperta ela aqui e sobe ela pra cima. Essa parte aqui não vai sol, ou seja, não vai ser soldado. Beleza? Só com a borracha aqui mesmo. Então coloca ela aqui. Uma volta com a parte aqui. Olha a outra aqui. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. aí fazendo aí a ligação do motor beleza eu não tirei o plástico pessoal porque aqui nessa janela aqui ó vai ter um nicho é um nicho aqui ó na borda da janela aqui da banheira beleza inclusive é um colega meu que faz aqui essas bancadas e esses nichos correto então por isso que a gente não tirou esse plástico aqui ainda para caso acontecer de o meu colega fazer o trabalho dele aqui e não prejudicar nossa banheira valeu pessoal pessoal o vídeo não ficar muito curto vamos finalizar aqui o nosso vídeo é quando a gente instalar aqui o que é tudo pronto aqui a gente vai fazer um vídeo para vocês aqui o meu eletricista aqui fazendo aqui a instalação da banheira beleza desde já agradeço a todos vocês aí pessoal que acompanha aqui o meu trabalho né é tá com dois anos que eu tô finalizando essa obra praticamente daqui uns dois meses eu finalizo tudo beleza peço a sua inscrição é inscreva no nosso canal compartilha o nosso trabalho ativa o sininho para que o youtube divulga é o nosso trabalho beleza fica com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo oi oi